E aí, moço, tudo bem? Tudo bem, senhor. Beleza? Fazendo a chiqueira aí? É! Zé do Pedro? Zé do Pedro. Só que você conversou ali, eu falei, é ele. Não tem como esconder não, né, Messias? Tá bom. Tudo bom, Messias? Beleza? Só na luta. É, estou lutando aí, moço. Durante a gente vai ficando. Ai, ai. E a chuva, moço. Diz o Marcelo que está no vivo. Isso que tá bom? É. Tá ali, tá bom. Quer o amigo dele? Qual é o Marcelo? É? Qual é o Marcelo? Ali do... do Barca Branca, do Pé do Ovo, que foi ali? Não, o Marcelo do Zoom? É. Marcelinho do... É. Não, eu... Não, acho que... Ah, sem o pai do Zula aí, não? É. O pai do Zula. Conhece ele. Conhece. É, moço. Nós estamos... Estamos aí nas ruas. Parece uma chuva boa aí, né, moço. Vai chorar mais. É, esse meio... Eu estou falando mais que esse meio, que esse meio estava morto. Só que essa chuvinha já... Já levantou um pouco. A chuvinha que deu, já... Levantou tudo. É. O... O mato estava grande. Eu peguei os meninos e botei. Eu lhe pedi na sua limpo, esse aqui estava chovendo. Aí nós olhamos para lá. O mato aqui pergunte. Se eu matar lá morreu. Aí passou uns quinze ou vinte dias. Aí o meio, esse meio daqui, colou a folha no chão. mas não aguenta não um calorzão desse aí você é louco mexe mesmo porque a gente gosta né você gosta de mexer com a roça né mas não porque vale a pena não porque nesse ano já era né que dá lucro não dá não mas já foi o tempo deve ser o tempo para quantos anos que não dá uma roça boa aqui já tem uns oito anos tem no perante quatro anos quatro anos é mas cinco anos tem que não é todo mundo que colhe que tá coelhinho você sabe que eu tenho quatro anos que eu eu prantei uma roça no nerozinho quase derradeira o menino deu o quanto pôde lá no 96 a justi deu nois uma manga pela manga da na frente aqui para cá deu para nós arar olha o senhor me disse você pode mandar roçar e arar e arar e plantar nós vamos cabrinho damos 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 ai foi cuidamos ai nós não vamos esperar muita coisa não ai eu Foto metia a fonte, metia a fonte, porque ele chegou lá e levou a moça pra mim e tomou a fonte de mim, deu uma conta de lado pra que chegou lá, desanjulou, daí tinha o mato, e eu fiz umas duas cois varas grossas que tinha, e chamei o multato, e aí agora ele correu pra casa, quando ele só correu pra casa, mandou o trator lá na vaga, aí veio, o trator revirou. Passou em cima do Garranjo pra lá e pra cá, pra agarrar um cara de vez, sem ver o chão, uma hora ele cavacou e andou no Rio de São Garranjo, no Rio de São Garranjo, esse dele deu de topo, deu de topo, o Zé de Valo perdeu a falsa dele lá pra baixo, lá pra baixo assim, perdeu o rancinho, um cara de verde perdeu a falsa, vai Messias, tu tá urinando essa roça e tudo, tem gente que tem, tem umas pessoas que tem uma sorte, né, um pouco de sorte também, né, Messias? É, é, mas do mato que tá aí, do mato que tá aí, o trator passou, passou pra lá, passou pra cá, passou pra lá, passou pra cá, acabou, arou assim, assim, o cisco ficou, como será que até? É, fez tipo um adubo, né, Messias? É, adubou a terra. É, depois, depois, dei um, dei um caminhão de milho, aquele caminhão dos montanouros, que tem um pequeno, tem um meião e tem um grande. daquela mercadinha dela, cheinha de milho, e sobrou um monte. Falei, não vale a pena vir cá buscar esse outro monte, que eu tô muito ocupado, mas, nós vamos entrar com aqui, arranjo as madeiras e faz um chiqueiro. Aí nós arranjamos as madeiras e faz um chiqueiro, assim, na frente e assim, de lado e fez atrás, e cheio de milho. Não enchei de milho, o milho cacolou, esparramou e foi esparramando, chegou em casa, foi devagar, chegou em casa. Aí ele falou comigo que, ó Messias, cê sabe, não tá vindo de milho não. Por tempo agora, por tempo adiante, eu vi um programa, eu vi um projeto, uma televisão, que não tá muito bom não. Quem tiver seus mesinhos, já vai dar nele, pois foi disso e certo mesmo. Esse milho durou, ela durou de três pra quatro anos. Nossa! E eu, aqui com o lá o chique tinha carocha, aqui com o lá o chique tinha uma chique saudinha. E foi levando, foi levando, levando. Até, ela durou, ela durou quatro anos. Aí eu já peguei e comprando para o outro, comprando para o outro e conservando um pouquinho dele. É, conservou um pouco, né? Sim. Por causa da qualidade que eu me gênero, pois, eu vou lhe contratar. O que gostei, bom que chama meu Deus. E eu, aqui com o outro e vou te ensinar. E com o outro e vou te ensinar de Lisboa,